Boa tarde Recife e Estado de Pernambuco. Também quero dar boa tarde e boas-vindas ao Estado da Paraíba, Ceará, Alagoas, Bahia e Piauí. A região do Nordeste tem curso de energia solar, mas os cursos que tem aí são bons sim, mas são dois em um, on-grid e off-grid. Nós estamos te levando, Recife, on-grid, off-grid, bomba d'água solar vibratória, centrífuga, estamos levando aquecimento solar, energia eólica do vento, que eu sei que tem muito vento, e estamos levando nobrete de solar. Também estamos levando aulas inéditas de tarifação e retorno de investimento. Eu quero agradecer ao Severino, que tomou essa coragem, veio fazer esses seis cursos em Manaus, ao John, que é o professor de Manaus, o único que tem mais de 50 instalações no seu currículo, que vai ministrar o curso aí em Recife e para os estados vizinhos. Garanto a vocês que o nosso curso é metade do preço da concorrente. Uma vantagem, são seis em um, não são dois em um, ok? Estão te levando seis cursos pela metade do preço da concorrência. O mercado é livre, mas nós inovamos e abrimos porta e realizamos sonhos. Muito obrigado.